O que é isso? Vamos para a graça. Vamos para a graça. Está escutando? Olha o pé de boletim onde está. Uhum. Ah, vai lá no pé de boletim. Aqui, do lado de você. Ah, esse aqui é aquele lá, né? Aqui, ó. Lá naquele canto do outro lado. Olha isso aí. Hum? 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 Hum?